Boas pessoal, estou aqui para fazer mais uma vídeo-aula aqui para o meu canal do Mr.Baki Desta vez vou ensinar como tirar músicas do YouTube gratuitamente apenas utilizando um programa chamado TubeCats O link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só chegar aqui ao site, vai estar aí na descrição Fazer, clicar em baixar, instalar e pronto, depois fica pronto a utilizar alguma coisa Neste programa funciona simplesmente, é muito fácil de usar Tipo, tem aqui esta música, por exemplo, exemplificar, vou fazer download dela Basta só chegar aqui em cima, copiar o URL do site, chegar aqui, onde diz o URL, simples, colar Aqui dizer o sítio para onde é que a música vai, música também dá para sacar vídeos e assim No meu caso quer que eu vá para a pasta da minha música, mas dá para ir para todas aquelas pastas que vocês tiverem Seja no ambiente de trabalho ou em qualquer sítio de um computador Aqui tem várias formas de suportes de vídeo ou áudio que podem sacar Eu normalmente uso aqui o MP3, este, o MP3 Este também tem aqui Windows Media com vídeo Tem para a PSP, também anda por aí alguns, só uma questão de procurar É só procurar pelo suporte que vocês desejam e tem caos de certeza Também se não tiver Este programa também tem muitas cenas diferentes Também facilita Isto aqui não sei o que é que faz Tem tantas coisas que eu não sei o que é que faz no tab Este aqui é o que eu uso para gravar o ecrã Aqui é para converter os coisas, os formatos, vamos ao formato dos vídeos Aqui é para gravar CDs, aqui deve ser para gravar o áudio que a gente faz Tem várias cenas para que se pode usar Quando acabas de sacar, aqui sim está habilitado o download Mas isto é para desabilitar, não faz diferença nenhuma Então pronto, vou fazer aqui o download Agora abre isto, nas versões anteriores não abria É só para baixar, se não acho que são todas iguais E quando isto estiver acabado eu volto Até já E pronto, voltei, o vídeo já sacou Demorou aí cerca de 2 minutos, 1 ou 2 minutos Então agora vamos aqui, vou ver No meu caso a pasta que eu pus foi CUsers Music Que é aqui Users Música E está aqui, a música O ponto grande não está Como podem ver é quase igual como se estivessem ouvido no Youtube ou assim Acorreu perfeitamente Fácil, rápido, simples Grátis Está fixe Então tipo, vou mostrar só isto aqui outra vez Isto aqui é muito fácil de baixar É tipo só clicar aqui Aparece-se aqui assim como se estivessem a baixar outro programa qualquer normal Instalar, como se estivessem a instalar algum jogo ou alguma coisa assim É muito simples e vale a pena usar É muito fixe mesmo Só demorou 2 minutos Pode estar a ouvir a música e secar ao mesmo tempo Pô Se quiser é mesmo bacana Então pronto foi isto Não se esqueçam de dar like aí no vídeo Subscrevam o canal Favoritem que isso ajuda bastante na divulgação Para que eu possa continuar a fazer vídeos cada vez melhores E pronto Até à próxima pessoal